O que é o Start CG? O Central de Telemedicina vai dar acesso a médicos especialistas e agilizar cinco tipos de exames. Eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria e retinoscopia. O controle de estoque de medicamentos vai ser digital. É muito simples. Se o estoque está acima de 80%, a luz é verde. De 80% a 50% é luz amarela, que quer dizer atenção. Se chegou abaixo da metade, é vermelha. Aí, é obrigação comprar o remédio para não deixar faltar. Com a muralha digital, bandido não vai ter vez. É vigilância 24 horas e totens com botão do pânico nas áreas de maior risco. Tudo ligado a uma moderna central de inteligência. É assim que se faz. Tecnologia para melhorar a nossa vida e Campo Grande conectada com o futuro. Agora, é Beto 45. Bom dia, família. Vamos chegar. Hoje nós vamos falar sobre os servidores públicos municipais. Os profissionais que saem de casa todo dia cedo para servir a população e fazer o seu melhor. E que, infelizmente, estão sendo ignorados pela atual gestão. Tem muito funcionário público que, no salário base, ele não ganha salário mínimo. A gente se sente desvalorizado, desrespeitado. São muitos sacrifícios para desempenhar a sua função. É uma vocação. A gente está ali porque a gente ama que, se fosse só pelo retorno financeiro, ninguém ia cá. Olha, eu espero uma política de mais conversa, de entendimento. O que eu espero da próxima gestão é o respeito, em primeiro lugar. Gente, há décadas a prefeitura tem uma dívida com os servidores. E o descaso é grande. Educação, administração, planejamento, saúde, todos os setores estão à deriva. Vou dar só um exemplo. Veja o que aconteceu com os profissionais da enfermagem. A situação ficou tão grave que eles montaram um acampamento em frente à prefeitura, durante 72 dias, lutando por um adicional de insalubridade e outros direitos já conquistados. Resultado, não foram atendidos, mesmo com decisões judiciais favoráveis. O nosso acampamento foi desarmado, na calada da noite. E, infelizmente, esses heróis que saíram do enfrentamento de uma pandemia, recebemos como medalha o descaso. O que nos falta é a valorização profissional, para que possamos exercer a nossa profissão com qualidade e com segurança à população de Campo Grande. Mas o absurdo vai além das questões salariais. Tem repartição, sem internet, com móveis e equipamentos sucateados. E o pior, tem profissional que não tem nem onde sentar. O meu diálogo com os servidores públicos sempre foi aberto, claro e direto. E na prefeitura, vou seguir ouvindo as categorias, acolhendo sugestões. Nossa gestão vai acabar os altos salários dos apadrinhados e arrumar as contas públicas. E aí sim, colocar em prática o nosso plano para o funcionalismo. Encerrar as pendências judiciais. Respeitar e garantir os direitos salariais e os adicionais. Reorganizando os planos de cargos e carreiras e melhorando os salários defasados. Abrir concursos públicos para ampliar as equipes. Aperfeiçoando os atendimentos, plantões e escalas. Investir em capacitação. Integrar uma rede digital eficiente, de controle de atividades. Chega de fichinha de papel, cuidar da saúde dos nossos servidores e das suas famílias. Reunir as categorias e discutir a CACEMES. Para firmar ou não o plano de saúde. Eu toco debater. Reformar prédios públicos. Renovar mobiliário e modernizar equipamentos e espaços de trabalho. Com mais conforto e segurança. O maior interessado em realizar essas mudanças sou eu. Porque se o servidor público é bem tratado, o cidadão é bem atendido. Escreve aí. Na minha gestão, vamos valorizar quem trabalha pela população. Servidor satisfeito, cidade melhor. O Beto é uma pessoa dinâmica, muito trabalhadora. Que tem uma experiência fantástica, uma coragem, um dinamismo muito grande. O Beto, ele é aquele gestor que confia em você, te dá oportunidade. Porém, também ele é muito criterioso. Então, trabalhar com o Beto é entender que a gente tem meta e essas metas precisam ser cumpridas. Sempre respeitou as categorias, sempre ouviu cada servidor. E para o eleitorado de Campo Grande, eu falo para eles, que sorte de vocês de ter um prefeito que vocês terão. Porque o Beto Pereira, ele vai transformar a nossa capital. Campo Grande pode esperar só o melhor numa gestão do Beto Pereira. Porque o que ele fez por terrenos, ele vai fazer por Campo Grande. Numa proporção muito maior. É o melhor nome para a capital hoje. É Beto Pereira. Muda Campo Grande, muda já Campo Grande. Chega de atraso, de tanto descaso. Muda Campo Grande, muda já Campo Grande. Chega de atraso, chega de tanto descaso. Essa é pra você dos bairros de Campão. Acorda cedo todo dia, ainda pega o busão. Que tá lotado, isso quando não tá quebrado. Tá fácil ou não? 45 pra mudar então. Muda Campo Grande, muda já Campo Grande. Chega de atraso, de tanto descaso. Muda Campo Grande, muda já Campo Grande. Chega de atraso, chega de tanto descaso. 45 pra mudar, eu voto o Beto. Eu sou Luso Queiroz, candidato a prefeito de Campo Grande. A colcha de retalho vai acabar. Vamos ampliar a usina asfáltica, acrescentando tecnologia sustentável. Nossa meta é recapiar 80% do município, priorizando os bairros esquecidos. Então, vote 50, vote Federação Pessoal Rede. Vote 50, Federação Pessoal Rede. Há apenas dois anos, quando Adriane assumiu a prefeitura, o Polo Empresarial Oeste estava abandonado. Agora, a Wilson Paz de Barros está conectando o Imbiru Sul ao Polo. E agora nós vamos bater um papo com a Darlene e o Ronaldo, pra saber qual é o impacto que essa grande obra de mobilidade trouxe pra indústria deles. Nós estamos aqui há três anos, prefeita, e nesses três anos eu vivi a era que não tinha asfalto. E o Polo aqui tem 20, 25 anos e viviam naquela situação. E de lá pra cá, a realidade é outra. A gente está trabalhando em todo o contexto pra que essa região volte a ser uma região pujante e pra que mais pessoas possam se beneficiar de todo esse avanço e crescimento da nossa cidade. Olha aqui o meu vizinho, ó, esse meu vizinho, isso aqui não tinha nenhum, aqui passava um carro por dia. Hoje, meu Deus, tô vendo que tá tendo uma movimentação dali que não existia aqui. Nesses dois anos que eu estou como prefeito, o meu maior desafio foi acordar Campo Grande pra um novo tema. Esse mover já começou a impactar as empresas do Polo. Prefeita Adriane, sem medo de fazer o certo. Campo Grande não pode ser construída apenas pra alguns poucos privilegiados. Por isso, no nosso mandato, nós vamos construir uma Campo Grande que se desenvolva e também readique sua pobreza. Camila 13! Por isso, vamos garantir nos bairros mais carentes e com maior densidade populacional, 100% de ruas asfaltadas, saneamento básico, limpezas periódicas e iluminação pensada pras pessoas. Esse é só o começo pra garantir mais dignidade às famílias periféricas. As patrulhas da Guarda Civil Metropolitana não vão ficar só pelas áreas do centro, não. Nós vamos garantir que a Guarda Civil, qualificada e bem remunerada, atuem na prevenção junto com as comunidades, levando segurança para as periferias. Na saúde, vamos viabilizar ao longo de quatro anos um centro de diagnóstico por região, garantindo cuidado também pra população dos bairros. Todos têm direito a um teto pra morar, do Nova Campo Grande ao Los Angeles. Por isso, nós vamos garantir moradia digna pra todas e todos. Com o apoio do governo Lula, pra garantir o seu cantinho pelo Minha Casa Minha Vida. Tudo isso sem deixar de lado o incentivo à cultura e aos circuitos culturais. valorizando os grupos que sabem que território é potência. Coragem pra fazer diferente!